O que é que nos trazes hoje? Trago-vos uma canção que eu gosto muito. E já cantas há muito tempo? Já, já canto há muito tempo. É a tua profissão? Chegou a ser, mas infelizmente a vida prega-nos algumas partidas e eu precisei de um plano B, portanto a minha profissão é barbeira. Qual é o teu sonho? Bem, o sonho que manda a vida, não é? O meu sonho sempre foi poderes me realizar na música e eu tenho tentado muito ao longo dos anos. Há mais ou menos cinco anos atrás a minha vida dá uma volta completamente inesperada. Tudo o que eu conhecia, o mundo que eu tinha construído, a minha bolha... Pau! Rebentou. Eu fui estudar para Bragança e lá tive um projeto maravilhoso chamado Lacre. Tentei encontrar um plano B na altura para conciliar com a música e então tive um negócio que infelizmente correu muito mal. Condicionou-me de tal forma que eu perdi tudo. E perdi algo muito importante, que é a confiança, o amor próprio, a estabilidade emocional. E quando a gente chega a esse ponto é assustador. A reabilitação da minha autoestima, da minha confiança e da minha afirmação como cantora. Zoriel, o palco é teu, boa sorte. Obrigada. O Zoriel está no sítio certo. Vamos ver o que nos traz. Quem diria? Eu quero tirar os pés do chão, quero voar daqui para fora, ir embora de avião. E só voltar um dia, vou pôr a mala no porão. Só apoiar a primavera numa espera na estação. Um dia disse o mandorinha. Vida, o mundo gira, usa a brisa a teu favor. A vida diz mentiras, mas o sol avisa antes de se pôr. Quem diria que esta barbeira, afinal era cantora. Eu quero tirar os pés do chão, quero voar daqui para fora, ir embora de avião. E só voltar um dia, vou pôr a mala no porão. Saborear a primavera numa espera na estação. A cuca e a espia parecem muito satisfeitas. O Manel está enigmático. Solta as asas, volta as costas. Se forte, avança para o mar. Sobe em costas, faz apostas. Na sorte e não no azar. Eu acho que o tocha está rendido. E aí O Manel está em costas, faz apostas. O Manel está em costas, faz apostas. Só estar aqui já foi boa, não foi? Só estar aqui. Se foi bom, foi fantástico. Se foi bom. Eu já disse isso a vários concorrentes. Às vezes, o resultado é só estar aqui. A tua energia é contagiante. Estás aqui, independentemente de tudo o resto. Às vezes pode correr melhor ou pior. Eu disse que eu já tinha sentido aqui uma ligação forte entre Tochas e Azuriel. Tochas e Azuriel ligaram. O prazer com que tu estás aí no palco, acho que já valeu tudo, não é? Valeu, valeu. Valeu, sério. Vamos lá começar aqui pela minha grande amiga. Uma pessoa que sabe que é o estar em palco. Jogo a estar em Londres seis vezes por semana. Manuel Moura do Santos. Olá, Azuriel. Olá, Mano. De facto, és comunicativa. Tiveste uma atuação competente. E as pessoas gostaram. Portanto, é porque proporcionaste um bom momento de entretenimento. E isso é o que interessa. Obrigada. Olá, Azuriel. Olá, Cuca. Tu és mesmo feliz a cantar em palco. Eu não consigo expressar em palavras, mas é mesmo verdade. E isso é muito importante. Porque nós, quando estamos felizes a fazermos com o nosso talento e nos emocionamos com o nosso talento, passamos a emoção para o lado de cá. E tu passaste a emoção de uma forma muito bonita. A tua energia vem para aqui, para o público. E há muitos artistas que não têm isso. Tu tens aulas de canto? Não, nunca tive. Acho que devias ter aulas de canto. Não é assim. Não é aquilo que fizeste. Não foi suficiente. Foi mais que suficiente. E foi um momento muito bonito. Mas senti um pouco na respiração. E isto tem a ver com os nervos. Claro, não estás habituada a fazer 50 palcos do Got Talent. Isto é algo que se vai ganhando aos poucos. Mas quando vinha o momento dos teus nervos, tu criavas uma pequena tensão e o teu timbre mudava um pouco. Mas pronto, isto é um reparo. Porque correu muito bem e muitos parabéns. Obrigada. Sofia. Querida Azuriel, tens uma energia tão bonita em palco e enquanto artista. E não sei, nós daqui conseguimos perceber logo a aura das pessoas. E consigo perceber que está aí um enorme coração neste palco, neste momento. É muito bonito ver esse amor que tu tens pela música, que transborda de ti. As críticas que nós fazemos são obviamente construtivas. É para te ajudarmos. Claro que sim. Conseguires dar o teu salto, possivelmente para uma carreira pelos palcos por aí fora. Acho que tens que estar super orgulhosa do que fizeste aqui hoje. Tens de sentir essa autoestima. Já tem que estar no céu. Porque fizeste um excelente trabalho. As coisinhas que é preciso limar e aquilo que nós te aconselhamos, eu também concordo com a Cuca. As aulas de canto, nós continuamos a ter aulas de canto o resto das nossas vidas, eu e a Cuca. Continuamos sempre a investir na nossa formação porque há sempre muito para aprender. E se tu queres realmente investir nisto, é uma das coisas que te aconselhamos a fazer. Para limar coisinhas, às vezes coisinhas de afinação, nos ataques das notas e tal. Mas a alma está toda aqui, Zoriel. Por isso, depende de ti. Obrigada. E vou seguir a vossa dica. A tua paixão de estar em palco sente-se. Há uma outra falhasita, mas é nervos, é falta de experiência. Às vezes estar mais horas a fazer a barba do que a praticar, não é? E agora, se quiseres, tens que dedicar de corpo e alma. Porque uma coisa tens, a paixão e consegues contagiar. Agora precisas da outra parte e partir isto tudo, não é? Já anda lá perto, já anda lá perto. Olha, vamos à votação. Sim. Eu sempre vejo tanta paixão em palco que eu não consigo... Para mim é um sim, é um sim. Obrigada. Zoriel, o meu voto é sim. Muito obrigada. Que este seja o primeiro de muitos passos para a tua vida da música, o meu voto é sim. Muito obrigada. E para terminar em grande, levas quatro sims. Obrigada. Quatro sims para a Zoriel. Que lágrimas tão boas. Que madalena. Que madalena nada. Não estás para disto. Então são as emoções boas a sair, não é? Muito boas, sim. Muito tempo sem fazer isto com a pandemia, com tudo, com a vida a acontecer. E ao estar ali, ao ver pessoas que eu admiro tanto, e um público a vibrar comigo, meu Deus. Para quem é que tu cantavas habitualmente? Eu não tenho público especial. Eu não tenho público. O público, quando está, é que me tem a mim. Ah, ali muito trabalho para fazer, mas... É na voz só. Sim, mas ela realmente não desafinava assim... Não era ataques? Era só os ataques. Sim. Por vez em quando, mas também, quer dizer... Eu acho que é falta de experiência. Sabes que a vida só muda quando nós começamos a dar os passos para a transformar. E tu começaste a dar os passos num caminho que queres e, portanto, as coisas vão começar a acontecer. É ou não é? Que assim seja. Ai, Zoriel, a mulher de fé... Vais ver o que acontece. Bem-vinda. Obrigada. Caminha por aqui. Parabéns. São muitas emoções. São muitas emoções.